Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Brindada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes para meninas gêmeas que ajudará você a escolher o nome ideal para suas filhas. Vamos para o vídeo? Cecília e Clarice Melina e Giovanna Laila e Lorena Estela e Maia Clara e Celina Joana e Júlia Eduarda e Eloá Antonella e Melina Gabriela e Luisa Luna e Lívia Valentina e Helena Celina e Luiz O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!